O presidente francês Nicolas Sarkozy perdeu a paciência esta segunda-feira, quando, antes de ser entrevistado pela estação de televisão François de Rois, não foi cumprimentado pela maquilhadora e por um técnico. As câmaras do canal registaram o momento em off do presidente e as imagens acabaram por ser colocadas na internet. — Est-ce que Strasbourg est sur place ? Je vois que Strasbourg comme des Chalandards... — Enfin, quand on est invité, on a le droit que les gens vous disent bonjour. Ou alors on n'est pas dans le service public. — Je vois... Qui a d'autres... Jean-Jacques ? — Je ne sais pas entendre les gens. Incroyable. E grave. Não. Isso vai mudar o céu. Isso vai mudar.